A reportagem especial deste sábado vai falar sobre a Piracema, o período que vai do dia 1º de novembro a 28 de fevereiro, é muito importante para a reprodução dos peixes. Os repórteres Hernani Fius e Tarciso Silva foram até a Cachoeira do Salto, que fica no Rio Verde, entre Varginha e Eloy Mendes, ver os obstáculos que os peixes enfrentam na trajetória. Numa imensidão d'água, o sustento de muitas famílias. A pesca para a gente é o modo de viver da gente aqui, o ganhapão da gente. A gente depende do peixe da represa para sustentar a família. Esse é o meu serviço, é a pesca. Mas até que ponto a necessidade do homem pode interferir na natureza? Como chegar ao equilíbrio para não prejudicar o desenvolvimento dos peixes? Para encontrar essas respostas, hoje, nossa viagem é pelas águas de Minas. Rios, lagos, represas, todos têm uma importância enorme para a região, mas principalmente para a reprodução de espécies. O que, no caso dos peixes, acontece agora, no período da piracema. A piracema é um procedimento muito importante para a reprodução dos peixes, que eles fazem a migração rio acima, ou corredeiras acima, para o que caracteriza o período reprodutivo dos peixes. Pode parecer estranho, mas é justamente esse comportamento de seguir no sentido contrário que garante a reprodução dos peixes. E se o peixe ficar em uma área represada, por exemplo, o que acontece em muitas barragens, quando o peixe não consegue subir a partir da barragem, a reprodução não vai acontecer. Porque essa migração, como eu disse, ela é necessária para o amadurecimento hormonal. E uma vez que não tem todo esse percurso, o peixe não fica pronto, os hormônios dele não se ativam, e ele, por si só, não vai fazer essa reprodução ali, parado naquele local. Para entender melhor esse processo, pegamos estrada. Viemos até esse local, conhecido como Cachoeira do Salto. Esse aqui é o Rio Verde, fica entre os municípios de Eloimendes e Varginha. A região é cheia de pedras corredeiras, um obstáculo natural que os peixes têm que vencer para continuar subindo o rio. Aqui, a presença de biguás e garças é a prova de que a subida dos peixes já começou. É assim que as aves aproveitam para ter alimento mais farto. Quem nos acompanha nessa observação é o Rony Peterson, ambientalista, apaixonado pela natureza, e que está sempre de olho em tudo o que acontece no leito do rio. É muito gratificante estar aqui, poder ver as garças, os biguás, os socós, todos aqui também se alimentando, né? Porque também é um período de reprodução das aves, e acaba que esses peixes da piracema servem de alimento para os filhotes. Então é muito gratificante esse trabalho. Mas as dificuldades também aparecem. Nessa represa em Varginha, por exemplo, que acabou de ser construída, a preocupação era com o caminho natural dos peixes. Por isso, foi feita essa escadaria. Depois que passam por ela, dá para ver os peixes numa sala de observação. Eu fiquei bem feliz de ver aquilo ali. Foi um lugar que teve a intromissão humana, teve um barramento do rio, e chegar lá e ver que os peixes conseguiram achar aquele corredor e subir me deixou muito feliz. Agora esperar para ver se vai continuar assim, né? É, agora é um trabalho de dois anos, de pesquisas, né? Esses peixes têm que subir, têm que se reproduzirem, depois eles têm que descerem. Então, assim, a gente vai estar acompanhando tudo, né? É muito interessante dizer isso. Não é porque eles estão subindo que está tudo certo. A gente precisa que eles desçam também. Mas não é só aqui que tem que dar certo. Nesse período, todo mundo precisa ajudar. A polícia de meio ambiente mesmo sempre flagra pescadores infringindo a lei. Até fevereiro, a pesca fica proibida com o uso de redes e também no entorno de cachoeiras e represas. Nesses quatro meses, só se pode pescar com varas simples e espécies que não sejam nativas. Se não, tem que devolver para a água. Há uma restrição para a pesca de peixes nativos da bacia hidrográfica do Rio Grande. Peixes nativos, nós temos o dourado, nós temos a traíra, o lambari, a corimba. E há uma autorização, uma restrição mediana em relação à pesca de peixes exóticos ou peixes híbridos. Nós temos aí o exemplo da tilápia, o exemplo do tucunaré, que são peixes que foram inseridos na bacia hidrográfica. Mas, e quem sobrevive da pesca? Lembra dos pescadores lá do começo da reportagem? Eles são do distrito de Barranco Alto, em Alfenas. O seu Zé e a dona Luzia mesmo são casados, sempre pescam juntos. Mas esse ano já guardaram a sede. Nesse período, eles deveriam receber o seguro defeso, um salário mínimo mensal para que não tenham que pescar. O problema é a demora para conseguir dar entrada no benefício. Está difícil para fazer o seguro, né? Porque marca para muito longe e a pessoa precisa para poder manter, né? Porque no período que não pesca, como que você vai manter a casa, né? Vocês mesmos conseguiram agendar para quando? Nós não conseguimos agendar para dia 19 de dezembro em Câmara Gerais. No meio da Piracema? É. E a Alfenas, que nós liguemos lá, disse que é só a partir de abril. Aí como é que nós faz? Precisa, a boca não fecha, né? Como diz o ditado. O vizinho deles, o seu Maciel, também conseguiu o agendamento no INSS de Campos Gerais. Mas só para abril do ano que vem. Ficar cinco meses aí sem ganhar nada, né? As contas, né? Não tem nem jeito, né? Se você começa a pagar uma água, uma luz, o mercado, não tem jeito. Tem que ir para outro canto, fazer um biquinho por ali, outro por aqui. Se quiser sobreviver, né? Até ver que dá. E olha que eles são conscientes. Mesmo com tanta dificuldade, sabem que precisam respeitar a lei. Caso contrário, também podem ficar sem os peixes. Senão também acaba na fonte da gente de renda. Tem que fazer isso mesmo, o governo tem que fazer isso. A gente precisa entender que é importante que esse percurso exista, respeitar que esse período aconteça, para que ele chegue lá no alto e faça essa reprodução. Se ele tiver tantos obstáculos a ponto de não chegar lá, a reprodução não acontece e as gerações futuras vão estar comprometidas. Imagina bacana, né? É preciso consciência mesmo, mas os pescadores, com certeza, também dependem do seguro-defeso nesse período, né? Nós separamos uns números aqui na tela do último período de defeso, que foi de novembro do ano passado a fevereiro deste ano. Vamos ver aqui? Olha, foram 18.213 beneficiários em todo o Estado. Foram pagos mais de 68 milhões de reais. Na nossa região, quase 2 mil pescadores de 10 municípios receberam o benefício. O valor foi de pouco mais de 7 milhões de reais. Nós entramos em contato com o INSS para saber sobre o cronograma de pagamento do seguro-defeso e, segundo o INSS, o pagamento do benefício envolve outros órgãos, como os Ministérios da Agricultura e do Trabalho. Mas ele segue o cronograma normal, já pré-determinado, cabendo aos beneficiários atender os pré-requisitos. Então, vamos ver depois. Vamos lá.